E fala galera do Youtube Lipão Nari, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês E mais um vídeo aqui de corridas insanas galera E olha só, hoje vai ser a Big Jump Best galera A melhor, é, jump né, o melhor Big Jump que vai ter mano E ali fala que o Entity XF é o veículo recomendado né galera Então vamos ver se vai ser mesmo o melhor Jump galera O melhor, grande Jump do jogo mano né Porque ali fala Big Jump né, Best e bababá E vamos lá então galera, peguei aqui o meu Entity no grau galera Tomara que ele me dê sorte né galera, porque eu tô precisando e bastante ultimamente E vamos lá pessoal, aqui vai carregar, vai, vai One, one, go malandro aqui Beleza mano, ó, aqui ó, já vou chegar capenando aqui Eu não joguei a corrida ainda né, mas no começo da corrida a gente já sabe Se a gente vai se dar bem ou não mano Quando os checkpoints estão ao nosso favor Olha só mano, ó, já cheguei aqui pedalando a milhão velho Ixi mano, assim me fodi Não, 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 não Filha da puta velho Eu acabei apertando o Y pra restaurar o veículo mano Não, não, lipão, puta que pariu velho Eu pensei que tava no caminho errado, tá ligado? Aí eu já ia tá voltando Eu acho que muita gente fez isso velho Ah não, filha da puta Se fudemos galera, se fudemos malandro Mas de boa galera, já vamos alcançar aqui a galera Vamos lá, vamos lá, let's go bitch Todo mundo eu acho que acabou se fudendo velho Vamos já jogar umas granadinhas aqui ó Beleza, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, lipão Vamos lá meu filho, vamos lá velho, vamos lá Nossa velho, isso aqui é o pior big jump que tem Não é bom não velho Nossa, bugou, bugou velho Caralho, bugou aonde mano? Caralho mano, só em vídeo pra isso aqui acontecer né O cara pega e me buga Não capota velho, não capota malandro O cara me capota e ainda cai velho Não é possível, isso não existe Beleza, beleza, a galerinha já tá vindo aqui é milhão mano Beleza, vamos vir aqui de boa mano O XF velho Putz, não sei porque Ah, agora vai mano, agora vai Pega o checkpoint, lipão, pega o checkpoint Peguei Beleza, opa, opa Deixa eu tá restaurando agora aqui galera Porque eu já me lasquei, já não me dei bem nessa corrida desde o início né Tudo que tinha de errado pra tá acontecendo Já aconteceu velho E olha só mano, ó Olha só velho, olha só Bugou tudo, beleza, passei Olha só a deformidade que ficou meu ente mano Ficou muito deformado velho E bugou tudo mano Tudo que já tinha que dar errado aqui já deu nesse Nesse bagulho velho Deixa eu tá restaurando aqui a milhão velho Pra mim ver aonde tem que tá indo Porque essa melhor jump aí tá meio estranho velho Tá bem Tá bem zoados Cadê velho, cadê esta bagaça mano Eu vi que a galera já tava vindo a milhão velho Vamos tentar fazer esse bagulho Ah, tem uma rampinha escondida ali velho Algo meio estranho né Mas vamos lá galera Ainda dá chance do Lipão tá passando aqui A milhão todo mundo velho Já teve um que terminou Mas tá ligado galera Que daqui a pouco aqui O pessoal vai acabar caindo E o Lipão vai passar Aí malandro Já peguei o checkpoint aqui Já caí pra sétimo Vai lá Lipão Vai lá meu filho Beleza Vamos já atropelar aqui um Pra dar aquela mancada Legal, legal, legal Na galera aqui ó Nossa mano Cheguei a milhão aqui galera Que que o cara é pró né E eu acho que já vou chegar em quarto mano Porque vou podar aqui o Trevor Vamos lá podar o Trevor Vai Lipão Vai lá meu filho Nossa senhora mano Tudo que tinha que tá bugando aqui Já bugou velho Beleza Já vamos dar ré aqui Já pulei pra quarta posição Vocês viram galera Tava lá na última posição E já pudei todo mundo galera Isso que é um cara profissional Malandro E vão vir aqui de boa velho Aqui ó Nossa senhora mano Vai lá poda velho Poda na linha de chegada Na linha de chegada Vai 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 Bah malandro Cheguei em terceiro ainda galera De 15 pessoas participando E vocês viram que ali no começo Tudo que tinha que dar errado Deu né velho Jump fail Tudo mano Mas foi da hora velho Esse daí então É nomeado né Os melhores jumps Que tem né Best jumps Mas aí você vai achar Que é o melhor Se você quiser ou não né velho Eu particularmente Não achei que fossem Os melhores jumps Não mano Já joguei muito jump Mais É Emocionante Mais Com mais adrenalina Do que esses daqui galera Mas é divertido mano É da hora Esse Esse best jump E quem participou Foi o paraibano BR Foi o Marcos Tela preta né galera Esse aqui é um Desastre O Henrique Zamp O Lucas O Igor O Zika Louco O Eduardo O Idrade Skate O Eduardo Apaz O Lucas O tal do bigode O Skate O CRS O Rodrigo Jeco 9 Eu acho Se eu pulei alguém Aí mano Desculpa Porque a tela Fica mudando A ordem Das posições Dos jogadores Beleza Então é isso aí galera Se você curtiu Deixa aquele like galera É só você clicar Com tudo ali No joinha Que o Lepão Vai ficar muito feliz mesmo Também confira Na descrição Do vídeo O link Da PSN Games DF Que eles estão Com os jogos Muito baratos Mesmo E se você utilizar Lá meu cupom de desconto Você ganha ainda 5% de desconto E essa semana É lançamento do Destiny Galera Então aproveitem Que vale muito a pena mesmo Também a favor Entre esse vídeo Se inscreva no canal Um forte abraço Delipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui